A Simone, né? Abóbora, quer dizer, o senhor pegou mais de 30 quilos de abóbora aqui? Mais, uma abóbora. Uma abóbora. Eu coloquei aqui quase umas 400 abóbora. Ali, ó. Poxa. Ele viu aí o tanto de abóbora aqui. As abóbora, olha, abóbora dessa grossura assim, ó. Desse tamanho, ó. Poxa. Eu coloquei abóbora aqui, deu aqui em mim, eu tenho a foto em casa. Deu 1,36m. Pescoção dessa grossura. Quer dizer, que trabalhando aqui consegue muita coisa, então. Nossa, que dá muita coisa. Eu tô dando um pouquinho de vontade. É. Eu tô doando pranto, só que esse ano ganha abóbora. Como é o nome do senhor? É alguém... Arnaldo. Como? Arnaldo. Quer dizer, se alguém vier aqui e procurar o seu Arnaldo, o senhor conta essa história da abóbora. Oxê, não, ele aí, ó. Como é o nome dela, do Marcão, é? Ivone. Ivone, tem foto lá. Ah, professor Ivone. Não, tá certo. Não tô duvidando do senhor, não. Mas é pra... Eu não lute assim de abóbora ali, ó. Ela tirou foto, ela tirou foto e eu segurando a abóbora. Parabéns, viu? Eu tirei um bocado da abóbora aqui, que muitas pessoas nem acreditam. Eu contei pros meninos... Senhor Arnaldo, obrigado, senhor Arnaldo. Obrigado. Obrigado. A CIDADE NO BRASIL